Melhores em tudo Vemos esperando De que seremos para sempre Vemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Vemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias melhores pra sempre Vemos esperando De que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vemos esperando De que seremos para sempre Vemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Pra sempre É isso aí meu É o que o Malcom e eu Nós desejamos pra todo mundo aí Dias melhores Muita paz Muita paz Muita amor Muita alegria Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Agora não peça Não me faça Promessas Promessas E eu não quero Te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Tudo mudou Se diz não saber O que foi E o meu erro foi crer Que estar ao teu lado Passaria Ah meu Deus era tudo Que eu queria Eu descia o seu nome Não me abandone Jamais Oh Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os meus passos Eu vejo os meus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chama Você diz não saber Que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao teu lado Passaria Ah meu Deus era tudo Que eu queria Eu sim Eu sim Eu sim Não me abandone Jamais 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 Não me abandone Jamais 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 Cê vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Não quero estar de volta, aonde sabe o seu Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu vou embora, agora quero você Amor igual ao seu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca, eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete Amor, você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, eu sei que eu vou embora, agora quero você Amor igual ao seu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca, eu nunca vi igual Eu nunca mais, nunca mais terei Eu nunca mais, nunca mais terei Cadê o Zidane? Cadê o Zidane? Não há mais desculpas, você vai ter que me entender Do olhar pra trás, procurando e não me ver Chegou a hora de começar Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver sem recordar jamais E se a saudade me deixar falhar Deixar o tempo tentar te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir Esperando ouvir tua voz e você nem Nem ao menos pra dizer Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Não vai tentar me entender Que eu não fui nada pra você Que eu deveria te deixar E mais eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento Mais eu lembro Não sei viver sem ter você É preciso reaceitar Começar do zero Levantar e caminhar Perceber Perceber que quem se ama Já não se importa com você E acordar sozinho Ouvindo o som da sua TV Chegou a hora de começar 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 A acreditar Pode ser Melhor assim Tentar crescer De feliz E te deixar Para depois A cada dia que eu morrer Espero que você Viva Se eu ligar de madrugada Sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz E você nem Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Não vai tentar Me entender Que eu não fui nada Pra você Que eu deveria Te deixar E mais eu já Não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento Mais eu lembro Não sei viver sem tempo Não sei Não sei viver sem tempo Não sei viver sem tempo Não sei viver sem tempo Pra viver Pra esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer E você pode chorar Uma luz no fundo Se esperado Há um cais de porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Os afogados Eu tô te esperando Você não vai demorar Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda assim me virar Eu tô na lanterna Os afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Os afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Eu ouvi você tocar aí No Malco pra nós Tá ligado? Ah, que legal Tamo aí de novo É nóis, mano Quero mandar aqui Um abraço aqui Pra galera que tá assistindo A gente no YouTube Você que tá assistindo A gente no Instagram Ou no Facebook Venha pro YouTube Miguem para o YouTube Que a gente vai Mandar beijo E ler os comentários Aqui ao vivo De vocês todos Que estão aí no YouTube Já já Eu e meu brother Zidane Vamos estar aqui Conversando com vocês Mandando beijo Então De antemão Quero mandar aqui Um grande abraço Pra todo mundo Que tá assistindo Alessandra Carvalho Mandou aí Saudades Henrique David Conceição É Stephanie Stephanie E YouTube Estou amando o filho Maravilhoso Stephanie Sua mãe é rica ou não? Não Não, né? É só a mania dela De chamar as pessoas de filho Não, né, não Tuane Miranda também Tuane é meu irmão, pô Ah Cinei Cinei mandou coraçãozinho Cinei Cinei Obração Cinei Geraldo Mandou top Henrique você arrasa Obrigado Fernanda Gaeta Tá curtindo também Cizinho Oficial Top Lúcia Helena Mandou aí Arrasando Tá quebrando tudo Henrique Galera tá curtindo pra caralho Aqui no YouTube Que legal gente Obrigadão Valeu Todo mundo aí Que tá curtindo Vão pedindo algumas canções Poxa O que eu souber Vai ser um imenso prazer É isso aí Já já vamos fazer um som também Vai pedindo no comentário Que eu vou dando uma lida aqui E vou passando pro Henrique E é isso aí Henriqueira Regaça Irmão Manda muito aí Bora lá Eu não pertenço a você Bem talvez eu quisesse Mas eu não consigo me ver Vivendo ao teu lado Eu tento esquecer Daquele beijo roubado Que eu nunca dei em você Sozinha em seu quarto Eu sei que você pensa em mim Do meu jeito de falar Andar E também de vestir Isso me leva a crer Que ainda existo pra você E que eu não saio da sua cabeça Se algum dia ali Me disserem que fui embora Se mencionar seu nome Acredite Pois cansei De esperar Por alguém Que sei que não vira Joguei suas coisas fora Tudo que escrevi por você Peguei meu rumo e me embora E para tentar esquecer Dos dias difíceis E noites que não dormi Lembranças que fizeram Minha alma se ferir Se algum dia ali Disserem que fui embora Sem mencionar seu nome Acredite Pois cansei De esperar Por alguém Que sei que não virá Se algum dia ali Se algum dia ali Disserem Que fui embora Se algum dia ali Sem mencionar seu nome Acredite Pois cansei De esperar Por alguém Que sei que não virá É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço Teu Preciso me achar Pois em qualquer lugar que sou Deus sem direção Teu rumo Teu rumo O cheiro sem hada Não anda procurar Quem sabe o que senteu Quem manda toda fé Seja que Deus quiser eu sei Que a magra é o mundo Que a magra é o mundo sem você Você me entorpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço Me falta um pedaço Teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar Mas em qualquer lugar que estou Rodando sem direção Rodando sem direção O ser que sente em hada Ando a procurar Quem sabe o que sente em hada Quem sabe o que sente Quem sabe o que sente Eu sou da fé Seja que Deus quiser eu sei Que a magra é o mundo sem você Você me entorpeceu Me desapareceu Vão ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vão ficando sem ar Esperando você voltar 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 Já 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 Um abração Aquela hora você estava falando Um abração para todo mundo Valeu Tuane e minha irmã Fernanda Minha esposa que está assistindo Todo mundo está em casa Minha mãe também Está todo mundo Mandar um abraço Mandar um abraço Para Léo Tomaz TCA Mandou que você é lindo Obrigado Obrigado A Fernanda Gaeta também Um beijo Um beijo Minha esposa Uma nova Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Ele é um querido Um abraço Um abraço Meu comentário Meu comentário não vale Mas é realmente muito bom Conheço pessoas magríssimas Tipo o Jackson Que é fresco para comer Amou Curtiu demais Então confia no Jackson Que é um cara assim Fresco Chato para caralho E é isso aí cara A galera está comentando aqui Manda um abraço Para TDD Turma do Danone O Giovanni falou Ah Olha aí Giovanni Essa gangue aí é pesada Giovanni Caio Um abração Beto Todo mundo aí Pedro Saiberti Boscarato Mandou tamo junto Henrique Pedrinho Um abraço Pedrinho E é isso aí Vamos de som Estamos aqui hoje Sonzeira Com Henrique Miranda Ah que legal Eu faço aqui o eco E vou aproveitar também Deds para mandar um abraço Para a Edilene A Thaisa mandou uma mensagem Para mim mais cedo É aniversário dela amanhã Então Edilene Feliz aniversário Que Deus te abençoe Muita luz Embora de tempo perdido Todos os dias quando acordo Todos os dias quando acordo Não tenho mais um tempo que passou Não tenho mais um tempo que passou Mas temos muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder Nosso Senhor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E tão sério E se eu vá Silvan 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 Veja o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega da cor Dos seus olhos Castan Então me abraça forte Diz mais uma vez que já estamos Distantes Tu Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro, mas enche as luzes, acesa agora. E o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido, somos seus jovens. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro. Tudo de bom. O Cleiton pediu para você mandar um abraço para a galera de VG, vai Zé Grande, galera de VG que está assistindo. VG, um abração. Lucas pediu para você cantar Camila do Nenhum de Nós, se der. Bora. A Maíra também mandou assistindo aqui diretamente do mato, esse artista incrível, Fazenda Santa Tereza. Obrigado por esse show. Abraços da Maíra e Rafa. Maíra e Rafael, meus amigos, um abraço para vocês, já já estamos aí, quebrando tudo. Maria Fernanda mandou aqui, casal simpatia aqui, Fabiano e Keila. São Sebastião está em Cuiabá, hein, que saudades. É isso aí. Logo, logo o Zidane também já vai estar aqui com a gente, você que está aí em casa sentindo falta do nosso querido Zidane. Já já ele está aí. Ele está no banheiro, ele demora. O Zizu é a estrela desse lugar. Daqui a pouco ele aparece por aí. O Adalberto mandou parabéns pela iniciativa, meu amigo. O Adalberto mandou aqui. E a Maria Fernanda mandou para finalizar as saudades. Cara, você que está assistindo aí no YouTube, acompanhando a gente, gostaria de mandar um muito obrigado desde já. Muito obrigado para você que está assistindo aí pelo YouTube. Você que está no Facebook e no Instagram, se quiser migrar aqui para o YouTube, a gente vai estar lendo os comentários aqui do YouTube. Então, aqui no YouTube a gente vai estar lendo os comentários. Não leremos os comentários do Face e nem do Instagram, mas aqui no YouTube a gente vai estar lendo e agradecendo, mandando um abraço e beijo para todo mundo que comentar e participar com a gente. Venha participar com a gente. E peça sua cerveja no delivery. Eu que sou bobo, nem nada. Estou pertinho aqui do freezer da Heineken, mas eu o quê? Pedindo delivery para... Mentira, não pedi no delivery, não. Mas você pede aí no delivery na sua casa, tanto a breja e tanto aquele burgão gostoso. Já, já, mais tarde eu vou comer um burger ao vivo aqui só para passar vontade em vocês. Para você ver o tanto que eu sou guloso. E que eu quero que vocês comprem esse burger aí para ajudar a gente a continuar aí com a casa aberta, irmão. Para nós continuar aí fazendo sonzeira de rock. E agora com vocês, muito mais de Henrique Miranda. Mirandinha, Mirandão. Valeu. Você falou que meu pai está aí também, meu pai, minha mãe. Papai, mamãe. Um beijão. Um beijão para eles. Então, todo mundo aqui mandando beijo para vocês. Mandem um salve para o litoral norte de São Paulo. São Sebastião São Paulo está assistindo nós, galera lá de Sampa. Que legal, um abraço. Muito bom. É isso aí. Fernanda Gaeta está aqui. Pois a última noite de chuva chorando e me esperando amanhecer. Amanhecer. Às vezes peço a ele que vai embora. Que vai embora. Mila. Mila. O que é Mila. 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 A lembrança do silêncio daquelas tardes. Daquelas tardes. Da lembrança do espelho. Daquelas magas. Daquelas magas. Mila. Mila. Il수가. Milira. Amor. Milila. Nova. Mila. 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 O區 triâcho da sua mente 수 respectivista습니까? Camila, Camila, Camila Camila, Camila, Camila E eu que tinha apenas 17 anos Banchava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Banchava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila, Camila 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 I've got sunshine When a cloudy day When it's cold, no time I've got a moment of sleigh Well, why, yes, you say What can make me feel this way My girl Talkin' about my girl I've got so much honey Bees and remains God, I swear the songs That differs from your dreams Well, why, yes, you say What can make me feel this way My girl Talkin' about my girl Well, why, yes, you say Fábio, Valéria, meus amigos, um abração para vocês. Ah, que legal. Um beijão, Juliana. Nem eu lembro essa música. Tem tanto tempo, meu Deus, que eu nem... Foi Raul, né, a primeira? Mãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar. Não preciso ler jornais. De sozinho eu sou capaz. Quero ir de encontro ao azar. Não quero provar nada. Já se vi a pátria amada. Todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo e Deus me livre. Eu tenho medo. Corrente pendurado. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado. Eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durando o fim. Durando o fim. Só existe o fim. E quem quiser que fique aqui. Essa história é pra você. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Não preciso ler jornais. Mente sozinho. Eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Pai, não quero provar nada. Eu já se vi a pátria amada. Todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo e Deus me livre. Eu tenho medo. Corrente pendurado. Corrente pendurado. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado. Eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durando o que diz. Só existe o fim. E quem quiser que fique aqui. Essa história é pra você. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado. Eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durando o que diz. Só existe. Nos vive quem quiser que fique aqui. Essa história é pra você. Qual que é a próxima? Pedir o rapa. Pedir o rapa. Vou até beber água. Ah, essa aí não vai. Galego. Galego. Um abração, galego. Quem? Genivaldo. Um abraço. Quem? Genivaldo. Essa também não vai, mas vou tocar outra do Cazuza, tá bom? A Rezavela não sai, mas vai sair outra do rapa. Deixa eu só tomar a área aqui, porque... Então aqui vai sair, mas vai sair ir lá. De novo um dos procurados? Seja behave bem saborada,альное pararir o o mais um amanhã. Mas follow-se o que? Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Se você não tem fim Decide o fugir, ir atrás, fé e coragem Só que você sabe em desvantagem Se você não tem fé, se você não tem fé Te mostro um texto, uma passagem de um livro antigo Pra te mostrar que a vida pode ser linda Pura, sofrida, carente em qualquer continente Mais boa de se viver em qualquer lugar Volte a brilhar Volte a brilhar Um vinho, um pão e uma reza Uma lua e um sol, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Grande, hein, riqueira Aja dedo Essa música eu gosto de fazer com meu amigo Pé Brother Um abraço, Pé Brother, se você estiver por aí Pé Brother, quero mandar um abraço aí pra Pé Brother Mais conhecido na quebrada como Pereba Fala Pé Brother, eu nem sei quem é Tem que ser Pereba, irmão É, se você chegar lá no quarta-feira Ninguém conhece como Pé Brother, não Não, Pé Brother nem ele mesmo Quando chama, ele não olha O negócio é o seguinte Gostaria de mandar aqui Já agradecimento Não só pro Malcom Que tá proporcionando pra galera aí Essa live Pra gente que tá aqui também Agradecer o próprio Henrique Que disponibilizou Vim aqui também fazer um sonzeiro pra nós Mais qualidade E, é, lembrando vocês, cara Que a gente tá aqui Com uma equipe reduzidíssima Deve ter aqui no máximo Mais seis pessoas aqui Aqui perto da gente tem só quatro Que é o Henrique Mais três pessoas Tamo todo mundo aqui Se cuidando pra caralho Eu tô com a minha máscara aqui Que eu tô tirando ela Só pra conversar melhor com vocês Meu microfone já tá esterilizado Com a capinha aqui do Gugu Pra manter aí aquele Aquele esquema bonito E também gostaria já de agradecer A todo mundo que tá aí No YouTube do Malcom Comentando lá com a gente Tem bastante gente participando Tô gostando de ver vocês participarem Mandando mensagem aqui pro Henrique E, todo mundo que tá aí Mandar um beijão Cris, né Pra Midas Entretenimento David Conceição É, GM Fernanda Gaeta Que tá aí Fernanda Monteiro A Cris O Clayton Lembrando vocês que O número do Malcom aqui Qual é? 98039200 Que tá aí Na descrição aí Do vídeo do Malcom Você que quer ligar aí Pedir uma breja Pedir um burger Eu já tô aqui com a minha Heinekenzira Tomando ela Você que tá afim de tomar uma E assistindo também O nosso som Liga aí Vou passar o número pra você Que quer 98039200 Ou também Você pode entrar aí No iFood E pedir Tanto o hambúrguer Tanto a breja E você Que tá assistindo No Facebook E no Instagram Pode vir Aqui pro YouTube Que a gente vai tá Lendo nossos comentários Os comentários Que vocês Tão mandando aqui As felicitações Pro Henrique Também A gente vai tá lendo E mandar aí Beijão pra todo mundo Que tá aí participando A Jaqueline Que mandou um hello A Verônica Que tá aí Blues da Piedade Cazuza Essa levantou o público A Cleide falou Beba em casa É isso aí Rafael Rafael Abreu Tá cobrando o Cássio Hein Cássio Cássio tá devendo aí Tá devendo o Rafa Ele tá cobrando você aí Cássio É O Rafael Abreu Tá cobrando você Cássio Cria vergonha E me paga É isso aí Tem que pagar Ainda tá no momento Meu irmão Que nós não estamos Pagando ninguém Nós não estamos Pagando ninguém Tá todo mundo Sem grana Meu irmão Eu mesmo Não tô pagando ninguém E agora Nós vamos chamar Aqui ele Cheguei 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 chegando Bagunçando a porra toda Já vai liberar aqui O Zidane Pra conversar com nós Cleiton falou Pra você tocar Uma do Charlie Se der um Charlie Brown Jr Bora Mas aí Eu tenho que tocar contigo Canta o Charlie Brown Mandaram aí Oi Oi Aê Pronto Cheguei nessa porra Caralho Aê Já tava ficando sem graça De ficar falando aqui É nóis papai Primeiro eu quero mandar um abraço Com meu amigo Henrique Miranda Nós é parente Né pessoal Todo mundo já sabe É a saga Eu transo com a madrinha de Henrique Né A madrinha dele tá famosa E ele tem falado isso Em todas as lives Pois é Eu tô sabendo que todo dia Meu nome fica rolando aí Tá saindo lá o dele lá pai Oi Tá me ouvindo Então eu tô sabendo disso aí Já fiquei Já me falaram que todo dia Tão difamando meu nome aí É muito amor pai Cê sabe disso né Eu sei Eu sei disso Eu tô chateado com ela Que eu pedi pra ela Deixar a janela aberta ontem Que eu ia dormir lá E ela não deixou E Chulinda mordeu meu carcanhar ainda Te deu o cachorro lá Vou pedir a vacina lá É o pincher que tem lá Vai Fica 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 indo lá Quero mandar um beijo aqui pra Maia Aqui É o Hugo Sampaio É o cabeça de balão É o Hugo Sampaio É o Hugo Sampaio É o outro que é deficiente da lataria também Ele nasceu paralítico do rosto Nós ficamos sabendo aí Que o Henrique fez uma plástica Pra ficar mais bonito É verdade isso aí Não mas eu não sei aonde que tá Não mudou nada Não deu diferença Não é É com o tempo É com o tempo Tem que ficar renovando o tempo todo É Mas você tá lindo pai Obrigado São seus olhos Tá bonitão Esse dia eu vi uma foto De um cara cagando de bruxo Ficou igualzinho Essa piada Tá lindo Parece um cara cagando de bruxo Eu fico imaginando essa situação Eu sei de algumas histórias Eu sou muito fã do seu trabalho Você sabe disso A gente tem uma amizade muito top Eu sou teu fã Não é de hoje Não é de hoje E... E pô Você é das antigas esse caralho aí Ah nem me fale Quando eu nasci ele já era 20 anos de carreira Ele fez acústico na Arca de Noé Ele pô Fez o acústico lá Ele e o Rubão Eu fiz o receptivo Fiz o receptivo da Arca de Noé Ei Você tinha a banda lá com o Daniel Scaraveli Não tinha a... Foi cara Foi em 2010 Daniel Scaraveli É Blackjack não era? Não era Holiday 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 Um abraço pro Daniel Pô legal Com o Bocão Bocão Hoje eu fiquei sabendo de umas histórias aí De bastidores De... Conta pra mim a história Do que que era? Conta pra mim a história aí de um hotel aí Que você acordou com uma surpresa de baile travesseiro Pois é cara É Eu não posso falar nome né Lapada, lapada, lapada Lapada, lapada Eu não posso falar nome mas Foi uma situação Ele também pagou depois É? Eu não... Vamos, vamos Eu não... O que que ele falou? Deixa eu só lembrar que tem muito tempo Ele falou que deixou Os caras fizeram uma orgia lá e amarraram um suquinho e deixaram Ah, foi, foi Foi uma... Quem sabendo disso aí Foi uma viagem que a gente fez E aí eu tinha sacaneado Ah Com o integrante da banda Esse que te mandou aí Que eu não vou citar o nome Porque agora ele é um pai de família Não vamos citar nome Não vamos falar que é o Júlio Ah Não, não Que tá louco Não, não Não era não Falei sem querer Aí já vou apanhar de graça na rua já Então é Tem gente perguntando se essa é a live do Arctic Monkeys É a live do Arctic Monkeys essa aqui Henrique? Não Não cara Essa é a live do Henrique Quem que é esse cavalo? Daqui a pouquinho O cara não tocou nenhuma do Arctic Ele perguntou se era do Arctic Assim É... Não Não é Só pra confirmar É... Mas daqui a pouco vai rolar Se é os maninhos banda show Vai perguntar também O Alex Turner já tá aqui olhando pra minha cara ali Já já ele vai subir no palco Jamie Cook também que pegou sol e cortou o cabelo Jamie Cook do Cerrado tá aí já Deixa eu aproveitar aqui Eu vou aproveitar o espaço aqui Que agora é a hora de falar Vamos falar Galera tá rolando o nosso drive through tá Pra você que tá afim de tomar uma gelada Passa aqui Nosso amigo Pablo Muniz já passou aqui pra pegar uma cerveja com a gente Jackson é a esposa dele passou aqui Um grande abraço pra vocês Então já passa aqui Pega sua cerveja bem gelada Que o Zidane vai estar atendendo vocês com muito carinho Tá Tá rolando o nosso delivery também Nossa hamburgueria topzera Tem nossa Malconese aí Baconese Então você pede o seu lanche Pede sua cerveja aí Bem geladinha Que a gente vai entregar pra você Aí na sua casa E tem a campanha da Heineke também Viu? O brinde do bem Tem o brinde do bem Pra você que quer ajudar o nosso bar A continuar aberto E fazendo rock and roll Pra vocês da melhor qualidade Entra aí no brinde do bem Tem o link lá no Instagram do Mal Que você consegue o link certinho Pra entrar lá E colaborar Lembrando que Zidane Tá proibido, né Zidane? Proibidaço Proibidão de liberar a entrada Acabou aquele negócio de chama o Zidane Acabou chama Zizou Hashtag não chamaremos o Zidane Acabou essa Agora só vai entrar agora Quem pagar pela entrada Ou quem participar aí no brinde do bem Que é um projeto social da Heineken Com os bares aí Com os melhores bares Melhores pubs aí E tamo aí, mano É isso aí Rezando pra que tudo dê certo E pra continuar fazendo rock and roll pra vocês É isso aí, galera Então pede sua cerveja Pede seu burger Tá rolando nosso drive-thru E nosso delivery Vamos de música, Henrique Miranda? Eu quero fazer um pedido especial pra você aqui, bebê E aí Né? Lá vem Canta aquela Porra, é reação em cadeia, porra Ah, ué O que eu sei Mas você falou de uma história minha Mas a gente tem uma história também De uma viagem aí, né? Não, daqui a pouco eu vou contar a história Pra quem não sabe Fui produtor do Henrique No Réveillon O Réveillon 20 toalhinhas brancas Roubamos a cena lá, mano Roubamos a cena lá Já, já a gente conta essa história Que eu me ferrei Vamos de música Qual é o teu segredo Do que você tem medo Não sou nenhum que pode se quebrar Me dê algum motivo Por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo E amar você como eu te amei E que também vai te proteger Te dar o que eu não te dei Por isso Me desgraça Me odeie Só não esqueça Que eu amei você Me difame Me odeie Só não esqueça Que eu amei você Eu fui aos céus com você E ao inferno também Amar é muito fácil Difícil é esquecer Que eu amei você Que um dia Eu amei você Eu amei você Me difame Me odeie Só não esqueça Que eu amei você Eu amei você Me desgraça Me odeie Só não esqueça Que eu amei você Me amei Me odeie Só não se esqueça que eu amei você Você, que eu amei você Você, que eu amei você Bora usar álcool em gel, hein? Lá na Drogaria Nova, é só ligar lá Tem que fazer propaganda, né? Show Corona, tá bom? É isso aí, gente, vamos se cuidar, porque não tá E Heineken também E vamos falar, né, sobre o projeto, né, o Brinde do Bem Então, galera, vamos ajudar, só entra lá na página do Malco Que tá explicando tudo certinho, como que funciona Como que você pode ajudar, e ao mesmo tempo, meu Tu pode ganhar aí muitos brindes Então, se ligue nessa promoção que a Heineken tá fazendo E que o Malcom tá participando, tá bom? Missionários de um mundo pagão Floriferando ódio e destruição Vem dos quatro cantos da terra Morte, tesoura, ganância e a guerra Da guerra Missionários em missões, suicida Crianças matando Crianças inimigas Generais de todas as nações Fardas unidas Com decorações Documentão a nossa história Com seu raço sujo de sangue e glória Morte, te abençoe e a terra Vem dos quatro cantos da terra Vem dos quatro cantos da terra Vem dos quatro cantos da terra Ele não me respondeu Então, feche os olhos Sua voz Se me bateu Lá, lá, lá 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 Henrique Miranda pra vocês, papai Henrique Miranda Meu Deus, Zidane Eu já te falei que você é lindo, pai? Ainda não, Zidane Você tá chique, né? Só tá no planeta errado Agora arrumaram Sem fio, agora papai vai pra tudo Eita Ei, e a história lá do Show lá Como é essa? Dedes, pensa num rolê cabuloso, mano A gente foi no Festa Gold, né? Foi Sinop, cara Aí fomos de van Ô, showzaço Aí chegamos Chegamos lá, cara O dono do evento Chegou lá na hora que Eu cheguei e falei Se não o carinho lá do Malcolm lá Chegou de Mini Paulo Que trabalha aqui Lembra dele? Lembro Aí, mano, pra quê, velho? Nós fomos daqui lá bebendo, cara E Henrique produziu o show dele Mano, chegou lá Os caras começaram a barrar lá E eu já chapado já Não, não, tá comigo Libera ele aí Libera ele aí E esse aqui puto, velho Ué, e eu que sou a estrela do negócio aqui Não, não, não Pode liberar o menino aí Que o menino tá comigo Deixa eu explicar a história Não, não Não foi assim de estrela E nem nada do tipo O Zidane, ele fez essa viagem E ele ia passar o Réveillon sozinho aqui Eu falei Zidane, vamos comigo Que é o que eu vou tocar e tal Vai ser legal E você vai como produtor da banda Ele, em vez de ficar quieto Ele saiu falando pra todo mundo aqui Aí um foi pedindo Todo mundo Aí ele foi como produtor O Paulo foi como não sei o que Como hold Aí foi todo mundo Nelsinho Nelsinho Mas Nelsinho foi trabalhando Nelsinho foi técnico E aí, beleza Chegamos lá Ele, o Zidane Era o produtor e tudo mais Bebaço lá Na passagem de som Tudo tranquilo Quase no bebê À noite a gente tocou Era uma festa muito grande A gente tinha muita gente E ela tinha dois Era um ambiente muito grande Aí tinha uma parte de eletrônico E quando a gente terminou Todo mundo foi ali A gente tinha um camarim O negócio era de outro mundo A gente encheu a cara E a molecada falou Vamos pro eletrônico Eu falei Ó, vão na frente Depois eu vou pra lá Aí estão lá Os bonitões lá E aí Num dado momento Eu quis Chegar no eletrônico Aí eu fui barrado Na porta Aí eu falei Ó moço Eu tô trabalhando também na festa Eu fui contratado também Ele, cara Você não foi Eu falei Fui contratado Eu acabei de tocar Aqui você acabou de tocar o que, cara? Não Aqui tem que Porque era um outro setor da balada Era um ingresso mais caro E tudo mais E a hora que eu olho Tá o Paulo e ele lá dentro Levantando o braço pra cima E eu começando a gritar Aí eles fingiam que me via E enrolou Foi uns 10, 15 minutos Aí foram lá na porta Porque eles estavam com um crachá Ele arrumou um crachazão A gente tinha feito um crachá Da banda E aí os dois bonitos Estavam lá andando, né? Com o produtor Eles entravam em tudo E eu fiquei pro lado de fora E aí tive que implorar pro Zidane Aí o Zidane foi lá na porta Falou Não, pode deixar esse rapaz entrar Ele faz parte da banda Deu um ódio do Zidane Seis e meia da manhã Aí eu falei Tá comigo aqui Aí eu e o Paulo brincando E o Nelsinho Falei Não, não Ó o seguinte O artista O Henrique Miranda Ele não comeu Já tinham tirado o buffet lá Eu falei Provedecia pra gente Mas tem que ser agora Aquele não tinha um risoto aí de camarão Ele provvedecia pra nós Um risoto de camarão aqui A dona da porra toda Ela foi lá Pegou um risotinho de camarão Rapaz Que manda aqui É eu nessa porra aqui O Zidane tava E aí Não, antes do show A gente encontrou o cara lá Aí o cara falou Ó, vocês querem alguma coisa no camarão? Ele falou Não, vê o que você consegue lá Uns destilados pra nós Alguma coisa lá Você tinha que ver o nível de cachaça Que nós tava Aí o cara arrumou três tipos de uísque Tequila, energético A porra toda lá no No camarão pra nós Cezinha Zidoro tava cantando Só pra você ter uma ideia Aí o Zidane O Zidane ele tava tão Com a bola toda, né? Porque aí tinha o motora da van E aí o motora todo sério E tudo mais O cara todo Não dava risada e tal E aí o Zidane pegou e falou Cara, faz o seguinte Vamos beber Você tá liberado pra beber também E a gente não vai sair mais cedo não A gente vai sair depois do almoço Você vai conseguir dormir A hora que eu olhei o motora Eu tava doido pulando Dançando igual guri novo No final eu fui de táxi pra casa Todo mundo ficou Voltou de van O motor e todo mundo Foi do caralho Eu fiquei por lá Uma festa de final de ano Foi, foi um réveillon E sinop Que história, mano Do caralho Foi legal Vamos aproveitar o espaço aqui Lembrar vocês que o Malcolm tá aberto pra delivery Viu, galera? Então tá rolando o nosso delivery Passa seu pedido aí de casa Que a gente entrega pra você com muito carinho E o drive-thru também Passa, pega sua bebida aqui Pede seu lanche Que eu vou estar atendendo vocês aqui com carinho Beleza? E vamos de música, né? Mas tem muita história também aqui, né Zidane? Muita coisa que a gente Foi o início de tudo, né? Muita risada Foi Malquinho, né, cara? Foi bem legal Malquinho tem história pra caralho, velho Tem muita história Deadz aí, ó Deadz também É a primeira vez que eu conheci Deadz A gente quase saiu no tapa, velho Não, eu tenho essa arte de conhecer as pessoas No momento errado, entendeu? Quando eu conheci Zizu, meu irmão Foi lá no falecido No bar, no bar Um bar aí, um bar aí Nem compensa Mas aí cheguei lá Queria fumar um cigarrinho de artista, né? Porque nós é artista, né, pô? Nós não conseguimos fazer as coisas Se não fumar um cigarrinho de artista, entendeu? A gente queria fumar um cigarrinho de artista Aí cheguei lá Pedir pro cara, pro segurança, né? Falei, ó, deixa eu ir ali na esquina Não, não pode, eu tenho que pagar a conta aí Falei, mas, cara Eu venho aqui toda semana Toda semana a gente vai ali na esquina Ali e volta Não, tem que fechar não sei o que Não pode fumar Se quiser fumar, tem que fumar bem aqui mesmo Aí, ó A galera tá fumando cigarro tudo aí fora Mas eu não sei se ele não sabia Que era cigarrinho de artista, né? Achei que ele era cigarro normal Eu fui lá lá fora E acendi mesmo e subiu o cheirão lá E aquele cheiro gostoso Aí Zidane chegou lá, puto lá E aí a gente se conheceu nessa discussão aí Não, mas é, uma coisa é ser acender um, né? Acender um pá Agora os caras estavam uns 11 assim, pô Tudo de mão dada Tudo de mão dada assim, ó É porque não era a época do Corona Eu falei, o que é aquela ali? É uma seita? O que é que tá acontecendo ali? É o Super Amigos Falei, você é louco, incendiou, bárbara Mas a gente é muito amigo aí Depois disso aí, nós viramos quase um romance É Só não fiquei com você Porque eu já tenho um lance com a madrinha dele aqui Se não, tio, tio, rapaz Estamos na fila aí, pô Na hora que acabar o encanto Por que que não assume ela? Isso me enche o saco, velho Dá pra completar Minha irmã, eu trabalho na New Old lá Um abraço pra galera da New Old aí Patrese 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 é meu engenheiro capilar Engenheiro capilar Engenheiro capilar Engenheiro capilar Tô com saudade dele Volte logo, Patrese Não, falar em Patrese Ele que já deve ter visto aqui Que eu tô com cabelo curto Eu não te traí, Patrese Eu cortei sozinho na minha casa E quando voltar Eu vou lá arrumar Pra você consertar as cagadas Como sempre Tá explicado, tá explicado Aí minha irmã trabalha lá Você conhece minha irmã, né? Sim, ela já fez massagem maravilhosa Aí faz massagem na cabeça dos... Eu não tenho culpas, Dani Não, ele me liga toda vez agora É o respeito É o respeito que ela tem por você É uma das mãos mais gostosas É uma das mãos mais gostosas Eu tenho que aguentar essa moagem Um abraço pra você, maninha Tá? Toda a minha família também Que tá acompanhando aí Um abração Galera, vamos de música A gente já conversou fiado pra caralho Peça sua bebida aí, galera Que eu vou tá atendendo vocês aqui no delivery E no drive-thru, tá? Só pedir que a gente entrega aí Se for o caso, passa aqui Que a gente atende aqui também Beleza? Tem pedido aí, Délice? Tem alguma música especial que você quer ouvir aí? Mano, a galera tá... Fala, molejão? Tem uma galera pedindo aí Umas músicas aí Mandou aqui que Zizu, sensacional Cara, pediram aqui Chão de giz Shallow Essa shallow aqui é Juntos e Shallow Now? É isso? É Shallow Now? Shallow Now? Não sei se é isso É chão de giz Porra, até aqui, caceta Ah, não Juntos e Shallow Essa... É chão de giz E como que é o nome? Chão de giz E... E telegrama Ah, é papo Telegrama é duas altas, pô Não Essa não Aquela aí tava triste Crescinha Ah, é papo Essa aí é? Não, essas duas canções Acho que todo Gente, pelo amor de Deus Você que tá em casa A hora que você sentar num bar Que você pegar um guardanapo Não escreve Não escreve essas duas canções Por favor A gente que tá ali tocando Não aguenta, meu Numa noite Recebe uns três, quatro papéis Escritos aí A música que você gosta Que eu sei De cantar é Ana Júlia, né? Não, também não Ana Júlia, eu sei que você gosta Ó, eu vou falar um negócio pra vocês Ana Júlia é uma música que cantor nenhum gosta de tocar Inclusive o Los Hermanos Eles também não gostam Então não peçam pra ninguém É tipo uma ofensa Vamos de música lá então, Henrique Vamos lá O que que pediram aí? Toca o que você quiser, Henrique Esse show é seu, cara Manda uma música que você quer Com tudo do coração Com tudo do coração Com tudo do amor I'm a road that drives away Follows you back home I, I'm a street light shining I'm a white, fly blind, bright Burned on, pain on Controls de jovens Oh 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 In a time like this You learn to live again In a time like this You live and you live again In a time like this You learn to love again In a time like this I'm a leader in the horizon I'm Bradley's sky That hangs sad as a bone to mine I'm a leader in the horizon Will you stay all my way Leave it all behind Oh In a time like this You learn to live again In a time like this You live and live again In a time like this Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço também pra minha família lá em Rondônia, Cacual, melhor cidade do mundo. Cacual, né? Frigocal, um abraço aí. Patrocínio Frigocal. O pessoal tava lojeando a voz. Rediba, Drogaria Nova. Todo mundo aí que tá seguindo. Todos os amigos que entraram, gente, brigadão mesmo, valeu. Todo mundo fez uma campanha agora à tarde aí. Obrigado mesmo. E ao Malcom, por estar com esse espaço tão legal. Vocês saíram na frente. Acho que ninguém fez isso aqui. Ninguém tá com essa estrutura. Nem no Mato Grosso, nem em Cuiabá, não tem nada que chegue perto do que a gente tá fazendo. É isso que é muito legal, gente. Toda a história do Malcom, desde o início... Eu posso falar com muita certeza porque eu fui um dos primeiros músicos da casa. E desde o início sempre teve esse respeito. Sempre teve essa coisa de... Todo mundo tem espaço aqui, não é? Os outros bares sempre ficavam reféns de uma, duas, três bandas e não dava espaço pra ninguém. Então o Malcom, desde o início, ele sempre foi muito aberto e recebeu todos os estilos aqui de Cuiabá. Eu costumo dizer que a gente... É muito legal. A gente não vende bebida, a gente vende entretenimento, momento. A gente vende muito mais que isso, entendeu? Então, assim, aqui tem uma vibe diferente, né, Dedes? A gente cuida um do outro. Eu e você mesmo, cara. A gente tem tanta história legal de amizade mesmo, assim. Tem muitas, né? De ligar um pouco. Fala, mano. Cara, preciso falar com você e tal. Porque a amizade não é só daqui, galera. A amizade que a gente tem é fora daqui, de se abrir, de falar dos problemas da vida. Então, essa harmonia que tem dentro do Malcom é muito maior. Então, a gente não tá falando da boca pra fora. Ninguém aqui. O respeito que o Matoso tem, o respeito que o Daniel e o Scaraveli tem em fazer um cronograma legal e dar espaço pra todo mundo. Então, é... Mano, que lugar o dono lá. O dono onde tá lá, mexendo nos cabos. Mexendo não tem, mano. A vibe nossa aqui. Então, é de dar... Mas eu passava aqui, ó. Eu passava aqui, Matoso. Tava sem camisa aí. Suando igual um bode velho aí, ó. Com o Rego de fora. Suando. Aqueles... Ele tava colocando aqueles tijolinhos lá. É paver? Fala. É. Eu passava aí... Opa. Eita. Tô bêbado já. Então, cara. E aí, não tem. Essa vibe nossa... Essa vibe nossa aí, mano, é surreal, cara. Ao respeito, né, Zuzu? Pela música, pela arte, por tudo. Então, o Malco, ele se destacou muito por isso. Então, parabéns. E... Toda a direção. Parabéns, Zidane. Eu vou mandar um... O Zidane, todo mundo sabe que o Zidane é o garoto propaganda do Malco. Então... É nada. Ele que... Eu quero mandar um... O Matoso é o pai e o Zidane é a mãe desse lugar. Inclusive, no meu telefone tá Zidane, mãe do Malco. E é verdade, você sabe disso, né? Ah, adorei, adorei. Adoro. Eu quero mandar um grande abraço aí pra galera que tá acompanhando a gente pelo YouTube. Então, eu vou mencionar alguns nomes que estão aqui comentando, que é o Henriette Metran. Mandou Henrique é foda. Obrigado. Rodrigo José e Costa e Silva. Também tá aí, muito legal. Obrigado. Midas Entretenimento. Saori Xi. Saori Xi, não sei quem é. Mandou Zizu, sensacional. A Maísa Carbo tá aí também, mandando Cris saudade. A Cris tá aí comentando. Ô, segura aí, gurizada. Segura aí. Tô fazendo live aqui nessa porra, né? Que tá tocando aqui, pelo amor de Deus. Toma. Vou ter que subir aí. Botou moral agora aí. Vou ter que subir aí batendo seis ao vivo, porra. Então, mandar também aqui um grande abraço pra Alessandra Carvalho. David Conceição, que tá aí. Mariana Feitosa. Mari, beijão. Beijo, Mari. A Mari também pediu aí pra você mandar um legião aí, se der. Ó, legião. Saori Xi mandou dead, sou seu fã. Eu não sei quem é Saori, mas tamo juntão, hein? Beijão. Mandou toca ponto seis aí. Sai alguma da ponto seis aí? Ô, cara, pior que não. Não sai da ponto seis, mas... Desculpa. A Cris, Clarissa, tá aí também. Clarissa. Carol Ramazotti. Beijo, Carol. Jaqueline Machado. É o seguinte, procurem a Carol, tá? A Carol, ela faz o Zidane. Carol, eu vou pagar o procedimento do Zidane pra gente melhorar essa cara dele. Então, você que quer fazer um preenchimento muito legal. Mas ela faz milagre? Carol, ela faz. Faz? Ela faz. Eu já fui em bruxaria, já fui em tudo. Ela vai pegar a tua cara, Zidane. Ela vai olhar pra você, ela vai falar... Carol, deixa eu falar pra Carol. Carol, então vem pra cá, você vai ganhar muito dinheiro. Ela sempre tá aqui no Malcolm. Eu conheço ela. Eu não tô lembrando agora. Carol Ramazotti. Ah, pô, eu sei que é, cara. Ela arruma a tua cara. Carolzinha, vem pra cá. Porque aqui tem muita gente deficiente da cara aqui. Tem uns caras com a lataria aqui bem pesada. Dead, Zidane. Então vem pra cá que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Com o seu trampo aqui. E tem uma galerinha aqui do terror. Ô, tem uma galera perguntando aqui se você já tocou alguma autoral, se rola alguma autoral sua aí. Pô, você tem, pô. Cara, eu tenho, só que o problema é que eu não... Eu tenho um problema de esquecer muito, cara. Você é droga, põe. Só que não é, não. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Galera, seguinte. Pra quem tá acompanhando a gente no Instagram e no Facebook, migra pro YouTube, se inscreve no nosso canal. A qualidade tá bem melhor. Tá bem melhor a qualidade lá. Então cola lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, acompanha por lá. Dead está atendendo aqui. A gente tá lendo os pedidos. O João Rafael, nosso gerente de marketing aqui, tá olhando todos os recadinhos que vocês estão dando aqui. Tá, e lembrando novamente que o álcool tá aberto pra delivery e drive-thru, beleza? Isso aí, vamos de música. Manda autoral pra galera aí, pai. É isso que eu falo. Eu tenho um grande problema de esquecer, mas vamos, vamos. Ninguém conhece mesmo. Então o seu enrolado aqui. Quem tá vendo? Você não imaginou Que o tempo foi capaz De distanciar De apagar nós dois Você não entendeu O que era bom hoje ficou pra trás A vida vai cicatrizar Tudo vai se encaixar Talvez É assim que vou viver Vai viver Vai viver Vai crescer Vai tentar se entender Me deixa assim Vai passar O tempo fere Faz curar Vou viver Serei melhor E o mundo gira ao meu redor Me deixa assim Me deixa assim Vai passar O tempo fere Vai curar Vai viver Vai crescer Vai tentar se entender Me deixa assim Vai passar O tempo fere Vai curar Vou viver Serei melhor E o mundo gira ao meu redor Me deixa assim Vai passar O tempo fere Vai curar Vai curar Pra quem quiser conhecer Segue lá Tem no Youtube É só bater lá Henrique Miranda Escolhas Tem no Spotify também Procura lá Henrique Miranda Aproveita e segue eu já Tem algumas canções lá Perdidas Que já tem muito tempo Então Aproveita e segue eu Zidane.pai Zidane.pai Sigam o Zidane também Esse cara que é incrível E aí Tem mais música aí Zidane? Vamos de música Pai Vamos de música Cara Muito bom Estar falando com você Hoje É de coração mesmo Pô Zizu Tem muito tempo Que eu não te vejo Show de bola Demais Show de bola Tem que marcar Alguma coisa junto Aí né pai Abraço Depois que passar o corona Abraço pra Fernanda Pra Feira Deve estar ouvindo a gente Beijo Todo mundo ligado lá em casa Vai estar cuidando até as 6 da manhã É Ele vai me ajudar depois aqui Então até as 6, 7 horas da manhã Brincadeira Daqui a pouco Terminou aqui Tem que partir pra casa É que eu tenho uma cachorrinha Maia cara Ela fica no sofá Me esperando Você acredita? Sério mesmo? Sério Enquanto eu não chego em casa Ela não Ela não sobe Ela não dorme Ela não faz nada Que massa Então tem que Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você É teu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa De encontrar o teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E outras vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e vou Indo lá na emoção Sem o seu coração Saltar comigo Ao que todo mundo vê Eu quero só você Eu quero só você Show de bola Show de bola Show de bola A gente tem de live ainda aí, João A gente tem ainda aí uns Estamos chegando no final aí Lembrando vocês que já já Mais tardinho um pouco Estamos só terminando aqui De finalizar as coisinhas Vai ter a live do Arctic Monkeys Para vocês que gostam Estão aí esperando Assistindo o Henrique E tem uma galera aqui Mandando Muita Muita mensagem aqui Para você, Henrique A galera está falando aqui Que legal Que adorou A autoral que você mandou Ah, que bom Sigam lá no Tem no YouTube É só procurar escolhas Henrique Miranda Tem no Spotify Que é um projeto Que a gente estava Que o Deadzy A.6 também Nós participamos Participamos da coletânea Do Malcolm Foi muito legal Então acessem lá O Spotify Viva a cena O nome da coletânea Viva a cena Viva a cena É o projeto Viva a cena Que é aqui do Malcolm mesmo Inclusive Foi muito legal É a coletânea do Malcolm Com artistas aqui Da região Artistas que tocam aqui E agora vamos de saideira Com o Henrique Vai mandar saideira Aqui para nós E já já Vai rolar o Arctic Monkeys Quem tiver afim De comer um burger De pedir Uma breja E uma Heineken Bem geladinha Para vocês tomarem Pode ligar aí para nós Ou também Participar Pedir via Delivery Lá no iFood Delivery aqui no Malcolm Vim aqui buscar Ou lá no iFood Também para entregar Ou ligar aqui para nós No nosso número E Muito obrigado Henriqueira Valeu Dedes Obrigado Tamo junto Valeu Zizuz e Dani Agradeço mesmo de coração Tá Você sabe que você mora no Tamo junto cara Tamo junto aí Já passou o cu na mão já? Já Já passou o cu na mão já? Passa aí Pai De já Eu já agradeço Você tem álcool aí? Tem? Dá álcool para mim A gente A gente tem uma história Muito massa Eu quero agradecer de coração mesmo De coração Em nome da família Malcolm Eu agradeço vocês Você por estar participando aí Dessa live nossa Espero que tenham gostado Um abraço para todo mundo Que esteve aí interagindo com a gente Continue A nossa live vai cair Vai cair Vai dar uns 30 minutos Né Matosa? Uns 30 minutinhos A gente vai voltar de novo Com o especial Artic Manca Artic Manca Isso aí E aí vocês já vão lá Instagram e Facebook Migra para o Youtube Que é bem melhor A qualidade E a gente está respondendo vocês no chat Tá? Se inscreve no canal Obrigado É isso Se inscreve no nosso canal aí Um abraço aí do fundo do meu coração Obrigado Obrigado Zizu Toda a direção da casa Zidane Dedes Obrigado aí por me salvarem Nesses momentos aí Sem vocês Demais Que a gente vai ficar perdido E parabéns pela atitude de vocês Parabéns pela atitude do Malco De estar dando esse espaço E meu Vamos valorizar essa casa A hora que tudo voltar ao normal Vamos aqui Vamos curtir Vamos fazer tudo isso aqui Balançar Igual era antes Tá bom? Isso aí Participem da promoção Que a Heine Que está fazendo junto com o Malco Brinde do bem Então gente Obrigado Todo mundo que entrou Todos os meus amigos Eu não vou ficar citando o nome Porque posso esquecer E vão ficar puto comigo Mas obrigado mesmo Valeu E gente É isso Um beijão Ó Mandar só um último recado aqui Que é o beijo pra galera Que tá participando aqui No chat ao vivo Ó Mandar um beijão pra Cris Pra Andressa Oliveira Que tá lá em Rondônia Clarissa Ramazotti Léo TCA Saurichi Rodrigo José Meu zagueiro Midas Entretenimento Manda um abraço Pro Guardinha Senhor Genivaldo Um abraço pro Guardinha Senhor Genivaldo Senhor Genivaldo Que tá aí ó Senhor Genivaldo Abraço querido Abraço Léo Léo meu zagueiro Espero todos vocês Daqui Daqui meia hora A gente vai começar Na live do Arctic Mans Que não é nessa Vai parar essa Vai começar outra Daqui umas meia horinha Espero todos vocês Que estão aí Comentando com a gente Muito obrigado por ter participado Da live do Henrique Miranda E continua aí com nós É um tempinho só Pra você comer um negócio Tomar uma brejinha Pedir a breja aí pra nós Que nós entrega E começar a live E nós mandar tudo de novo Henriqueira com som Muito obrigado Foi foda Valeu Obrigadão Um abraço Daniel E esse cara velho Que é o cara que tá Daniel Organizando aí Toda essa loucura Tamo junto Viu pai Você tem álcool em casa Daniel Não vou estender Não vou estender não Abordar Navios mercantes Invadir Pelhar Tomar o que é nosso Tiradaria Nas ondas do rádio E alguma coisa errada Com o rei Preparar A nossa invasão E fazer justiças Com as próprias mãos Não me dá Um banho de bobagem Navegar no mar Da tranquilidade Toquem O meu coração Façam Façam A revolução Já no ar Nas ondas O rádio O degrau O pouso Refúdio E devem despertar E devem despertar Tem tanta coisa que não pode ficar pra trás A vida é curta e por isso sempre quero mais O fim de semana está chegando O fim de semana está chegando e eu quero ir além Com muito rock'n'roll e onde eu me sinta bem Quando chega o tratamento é especial O pub é forte e o ambiente é sensacional As melhores bandas sempre estão no local E você vê de perto teu artista nacional Sai da sua casa e vem curtir o rock'n'roll Tô no álcool Abre uma gelada E vivo rock'n'roll Tô no álcool Sai da sua casa e vem curtir o rock'n'roll Tô no álcool Abre uma gelada E vivo rock'n'roll Tô no álcool Convite gelado, gata do meu lado Bem acompanhado, chame meu chegado Som regulado, pedido anotado Garçom educado, gerente esforçado O que você quer é diversão Não perca tempo e me direça